Essa é a Junina, sai de baixo, se apresentando, é a última junina da noite. Lembrando que Caxias está sendo a capital das juninas do Maranhão, são 34 mil reais em prêmios. Festival de 40 juninas estilizadas em Caxias. Caxias está sendo a capital das juninas do Maranhão, são 34 mil reais em prêmios. Caxias está sendo a capital das juninas do Maranhão, são 34 mil reais em prêmios. Junina, sai de baixo, se apresentando, é a última junina do Maranhão. A partir de baixo, se apresentando, é a última junina do Maranhão. Caxias está sendo a capital das juninas do Maranhão. A partir de baixo, se apresentando, é a última junina do Maranhão. O ar Aço Aço O ar Com preço Juninho Essa gente já sai de baixo Quem gostou, bate com a alma Vamos lá Quem já sai de baixo Como eu te amo Vinha sai de baixo Dona dos meus sonhos E por você eu faço tudo Sem você eu não sou nada Você não vai me avisar E você não me amará Ouçamos de palmas Vinha sai de baixo Como eu te amo Vinha sai de baixo Dona dos meus sonhos E por você eu faço tudo Sem você eu não sou nada Gente, queria falar uma coisa pra vocês Julina sai de baixo hoje completa 21 anos de existência Eu queria agradecer a comunidade caxiense A população caxiense E ter um abraçado a Julina sai de baixo Obrigado gente, obrigado meu Deus Maravilhosos, parabéns Julina sai de baixo De Caxias Encerrando as apresentações Daqui a pouquinho Tem um resultado final